Olá meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz esteja com você e também com a sua família. Nós vamos hoje gravar mais um relato, mais uma testemunha da hipocrisia dos bastidores da instituição Igreja Universal do Reino de Deus e eu gostaria de convidar você que também tem uma experiência, você que também passou por algum tipo de sofrimento, humilhação dentro dos bastidores da instituição Universal. Você foi um ex-obreiro, você foi um ex-pastor, um ex-funcionário da instituição ou de alguma das empresas da Universal? Me envie seu relato, eu conto a sua história aqui para que as pessoas possam abrir os olhos. Você pode me enviar por e-mail, o meu e-mail é creianaverdade.com ou você também, se você quiser, você pode me enviar pelo WhatsApp. O meu WhatsApp vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá bom? É só você mandar um ok e eu vou adicionar você a uma das minhas linhas de transmissão para você receber conteúdos exclusivos, fotos, vídeos, mensagens. E eu também estou lá no Instagram. Você também pode me acompanhar no Instagram se você quiser, tá bom? O meu Instagram é falecomdavi, você vai lá em Instagram barra falecomdavi e você pode me seguir também lá no Instagram, tá certo? Esse relato de hoje é um relato forte, é um relato que diz respeito ao racismo, à segregação que acontece dentro da instituição Universal, que com certeza você que já passou por uma situação parecida, você vai se identificar. E eu gostaria que as pessoas que acompanham as nossas denúncias, as pessoas que estão assistindo este vídeo, eu peço a você, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quando você deixa o seu joinha, o seu like, o YouTube entende que você está gostando do vídeo. E ele começa a divulgar, o YouTube começa a dar mais visibilidade para o canal. As pessoas precisam conhecer a hipocrisia desse sistema religioso, que infelizmente vem escravizando milhares de pessoas por falta do conhecimento, tá certo? E aqui o irmão escreve assim, Olá Marcelo Roque, Alfredo Paulo, Palhaço Cristão. Enfim, ele manda esse e-mail para vários canais de denúncia e mandou para mim também. Venho aqui para trazer o meu relato, um desabafo, sobre um pouco do que vivi dentro desse sistema porco, podre, sujo e hipócrita da Iurde. Queria que não me identificasse, pois tenho parentes ainda dentro desse lugar. Bom, me desculpa se ficar longo este relato. Bom, como disse em outros relatos, queria falar sobre o preconceito que vivi dentro dessa instituição. Isso porque sou moreno, embora não tenha vergonha nenhuma de falar, sou preto sim e com orgulho. Amo a minha cor. Bom, cresci dentro da instituição desde pequeno. Aprendi com os falsos ensinamentos da Iurde e vi os pastores como santos e homens de Deus. Cresci obcecado em ser pastor para futuramente saber o que era ser humilhado. Quando fui para a catedral em Minas Gerais, assim que cheguei fui levar minhas malas para o quartel onde os pastores solteiros ficam. Já me assustei com os nomes dos quartos. Quer dizer, na Universal, só abrindo um parentes aqui, geralmente nas catedrais, fica um local específico onde os jovens são colocados em uma espécie de alojamento. Então ele está falando isso, o jovem auxiliar é colocado em um alojamento que mais parece um presídio. Então provavelmente ele deve falar isso aqui também. Então ele disse que se assustou com o nome dos quartos. Qual o nome dos quartos lá do quartel dos rapazes? Bangu 1, Bangu 2, Carandiru. Só nome de presídios. E tinha um, e tinha um, e um se chamava enfermaria, onde ficavam os auxiliares doentes. Era assim que os solteiros chamavam os quartos. Assim que coloquei minha mala na cama, o auxiliar responsável pelo quartel me disse, abre aspas, nem precisa desfazer as malas. Logo você vai auxiliar alguma iurde de algum bairro. Aqui nas correntes só ficam os auxiliares brancos, de olhos claros e cabelos lisos. Que para eles isso é ter boa aparência. Fiquei cinco dias na catedral antes de ser transferido. Lembro de um dia que estávamos fazendo envelopes e os pastores regionais que estavam lá de castigo por terem caído o mês, ou por algum pecado, conversando com mulher no whatsapp, coisas assim. Muitos não sabem que isso é frequente lá dentro. Bom, estávamos lá e eles começaram a falar com a gente assim. Essa aqui vai para os Estados Unidos, esse aqui vai para os Estados Unidos, porque é branco. Esse aqui vai para a Argentina, porque é branco. E esse aqui vai para a África, porque é preto. Sim, é desse jeito lá dentro. Eu quero abrir um parênteses aqui e quero poder afirmar e quero dar assinatura embaixo para aquilo que esse rapaz está falando porque eu mesmo já fui testemunha de racismo dentro da instituição universal. Eu já fui testemunha de segregação, principalmente o senhor Clodos. O bispo Clodomir Santos, o bispo Clodomir, que recentemente apareceu nessa palhaçada, nesse episódio que ele apareceu num vídeo dizendo que não estava morto, devido às denúncias que a gente fez aqui no canal, que o meu irmão Fredo Paulo fez, principalmente. ele fez um vídeo dizendo que não estava morto, que estava bem, mas que tinha pego a cloroquina, ou tinha pego a covid. E digo cloroquina porque ele também estava fazendo tratamento, acredito que estava fazendo tratamento igual o patrão dele estava fazendo, né? Tudo para beneficiar e para dar marketing e dar propaganda ao Bolsonaro. Porque a Universal, ela é oportunista, a Universal, ela se aliou ao PT, se aliou ao governo Lula e agora está se aliando ao governo Bolsonaro. Por isso que o Brasil está nessa situação difícil, por conta das alianças que o governo tem feito com líderes religiosos, até perdoando dívidas, até o Congresso perdoando dívidas, dívidas milionárias, bilionárias, onde você vê o absurdo, né? Eu sei que mudando um pouco o foco da questão, mas líderes milionários que têm mansões, que têm grandes propriedades, sendo beneficiados com essa medida do Congresso, né? De perdoar dívidas bilionárias. Enfim, voltando ao foco aqui do relato, na Universal acontece isso. E o Clodomir, como eu estava dizendo, eu já presenciei ele fazendo esse tipo de divisão dentro da instituição. Lá acontece muito isso. Antigamente, alguns anos atrás, a Universal só botava na televisão pessoas brancas, pessoas de aparência, só fazia programa de televisão pastores brancos, pastores claros. Pastor negro não tinha oportunidade. Você que é pastor negro da Universal, você sabe muito bem disso. Alguns se destacavam por conta da sua eloquência, ou talvez por conta da voz. Teve bispos que eram locutores que passaram a fazer programa de televisão, mas por conta da postura, por conta da voz, mas eram casos raríssimos. Ou alguns que eram muito cativantes, que tinham uma popularidade dentro da instituição, que enchiam reuniões, que era o caso do ex-bispo João Leite. Mas tinham casos e casos, era muito pontual. Porque, no geral, só ia para a televisão para apresentar a programação, ou para até dar testemunho, que os testemunhos, a maioria deles são testemunhos forjados. A Universal prepara testemunhos forjados, prepara as pessoas para falar dentro do propósito que eles estão fazendo. Eles separam pessoas específicas. Então, pessoas negras na Universal não têm vez. Não têm vez. Dentro da instituição, então, trabalhando, recebendo salário, pior ainda. São vítimas de humilhação o tempo todo. O tempo todo. E o senhor Clodomir, e você Clodomir, você sabe que você é um pouquinho racista. Você saiu da favela, você pensa que você tem alguma coisa. Eu sou testemunha disso, que você cansou de fazer reunião para dizer que preto não pode namorar branca. E branco não pode namorar preta. Você falava com essas palavras. É você que falava com essas palavras que eu dormi. Então, esse rapaz aqui está dizendo que no meio dos pastores o comentário era só esse. O branquinho aqui vai para os Estados Unidos. E você que é... Como vocês gostam de falar. Vocês aí dentro gostam de falar assim. Ô negão, ô negão. Ô malandro, negão. Você vai para tal lugar. Vai para a África. Teu lugar é na África. Muito bem. E ele continua aqui. Bom, fui auxiliar em um iúrdio de bairro. Fiquei auxiliando alguns meses um pastor que foi para mim, que foi um pai para mim, que me ajudou. Embora me ensinou a malícia das ofertas. Disse que não adiantava ter povo nas minhas reuniões se não tivesse oferta. Que o bispo olhava a oferta para nos dar uma igreja para tomar conta. Mas me tratava super bem como pessoa. Ele foi trocado e aí começou o meu inferno. O pastor que veio para o lugar dele chegou tentando se fazer de amigo. Mas logo virou um demônio comigo. Eu tinha que fazer o café dele da manhã e da esposa dele o dia todo. Montar uma bandeja e tudo mais. E ele falava que só podia comer algo depois que ele e a esposa dele terminassem de comer. Quer dizer, ele falava que eu só podia comer algo depois que ele e a esposa dele terminassem de comer. E ele deixava para comer perto do horário da minha reunião. Ou seja, eu ia comer já era noite. Isso porque teve dia que nem deu para comer. Quer dizer, uma verdadeira escravidão. O rapaz é colocado como um servo, como um escravo. Na Universal, eu cansei de ver isso. Eu digo que eu sou sobrinho de bispo da Universal. Eu convivi com eles. Então eu posso falar para você que lá é um sistema de escravos, de servos. Deus não quer servos. Quem quer servos é o bispo Macedo. Ele quer servo para ele, para servir ele e os seus pastores, seus bispos. Então, quando sentavam à mesa, ninguém podia comer. Tinha que esperar o líder sentar para comer. É um sistema mais ou menos na época da escravidão. Que os servos vinham servir à mesa. Servos escravos, eu quero falar. A mesma coisa. Então, esse rapaz está falando a mesma coisa aqui. Que não podia comer e etc e tal. E aqui diz assim. Ele deixava para comer. Detalhe. Depois ele proibiu os obreiros. Olha que coisa interessante. E ele deixava para comer perto da reunião. Uma vez ele me pediu tantos propósitos para fazer que fiquei cinco dias sem dormir direito. Detalhe. Proibiu os obreiros de me ajudar. Disse que era para me fazer tudo sozinho. Olha. Tinha noites que eu ia dormir chorando. Mas com a mente cauterizada. Achando que era Deus me provando. Que era meu deserto. Como eles nos ensinam. Lá era muito quente. Terminava a reunião. Ele colocava camisas frescas. Ele colocava camisas frescas. Ficava de chinelo. Dentro do escritório. Vendo televisão. Ou tendo relação com a sua esposa. Sim. Dava para ouvir os dois lá dentro tendo relação. E eu na porta da Iurde de social. Gravata. Sapatos. E camisas de manga longa. Debaixo do sol. Com uma pilha de jornal para entregar. E ele dizia que só poderia entrar. Quando os jornais acabassem. E muitas pessoas até desviavam na rua. Quando me viam. Quando viam que eu ia dar o jornal para elas. Para o meu desrespeito. Em um domingo. Passei a tarde no sol. Dando jornal para as pessoas na hora da reunião. Meu nariz começou a sair sangue. Eu disse para ele que ia no banheiro me lavar. Ele acenou que estava tudo bem. No outro dia me pôs sentado no banco da igreja. E me disse que eu não me cuidava. Estava doendo. E estava doendo por minha culpa. E eu estava doente porque estava em pecado. E ele apostava que eu estava vendo pornografia escondido. E eu disse não. Que era pelo calor e pela poeira do asfalto. Ele me chamou de rebelde. Estava respondendo ele. E disse para mim não reclamar do calor. Porque era preto. Tinha sangue de escravo. E o calor não poderia me afetar. Sim, é isso mesmo que ele disse para mim. Fiquei muito chocado com isso. Mas como sempre, achava que a culpa era mesmo minha. E que eu estava mal com Deus. E que eu era o diabo tentando me tirar da fé. Pois eu era um desses tolos e cegos. Sempre aprendendo que eles nunca erram. E a culpa é nossa ou do diabo. Até de Deus. Mas nunca deles. Então, é isso que eles aprendem dentro da instituição. Que os líderes são infalíveis. Que Edir Macedo, por exemplo, ele não erra. Ele até fala nas reuniões que ele é imperfeito. Mas internamente, ele é visto como uma figura endeusada. Eles botam ele em um pedestal. Como se fosse a voz do próprio Deus. Então, é esse tipo de ensinamento que as pessoas recebem. Vê-los como pessoas infalíveis. Que se a pessoa está passando por um momento difícil. É porque é culpa dela. Se ela está doente, é porque é culpa dela. Agora, eles também adoecem. Eles também ficam com câncer. Eles também pegam covid. Eles também pegam todos os tipos de enfermidades. Eles também têm depressão. Quando você vê a Universal fazendo campanha de depressão. É porque a maioria dos pastores. Ou de bispos. Ou de esposas. Estão com depressão. Como a própria filha do Didi. A dona Vivi. A dona Vivi que já até tacou fogo no próprio apartamento. Já tacou fogo no próprio apartamento. Às vezes dá uns surtos nela. Que ela se trancava dentro do armário. E isso ela não fala nas reuniões. Né Vivi? Você é filha do Didi. Você não fala nas reuniões isso. Então, eles colocam nas pessoas essa ideia. De que eles são totalmente infalíveis. E a culpa é sempre da pessoa ou do diabo. Muito bem. E diz assim. Passei coisas até pior com ele. Até eu ia assumir a minha primeira igreja. A coisa piorou quando comecei a gostar de uma obreira. Que tinha pele clara e olhos e cabelos claros. Cabelos lisos e olhos claros. De cara foi advertido por vários pastores. Que estavam loucos. Que estava louco. Muitos pastores me chamavam de louco. Que a direção nunca ia liberar meu namoro. Nunca iria liberar o meu namoro. Que cada macaco deveria ficar no seu galho. Confesso que quase desisti dela. Começamos a conversar. Nos gostamos. E começamos a criar sentimentos um pelo outro. Na região onde estava meu regional. Pergunto se eu queria. Me perguntou se eu queria namorar. Eu disse que sim. Então ele disse que deveria dobrar o mês da Iurde. Onde estava. Só assim ele libera a minha carta de namoro. Eu me espantei. Pois não imaginava que o negócio funcionava assim. Até esse momento. Ainda vi a obra como santa. E como de Deus. Um detalhe. Um detalhe. Me mandaram para uma Iurde. Que estava no vermelho. E estava fechando suas portas. A Iurde não dava nem mil reais direito. Ele disse para mim. Por cinco mil ali. Que ele liberava o meu namoro. Quer dizer. É assim que funciona na Universal. O pastor. Ele é liberado para casar. Para namorar. Para noivar. Se ele crescer financeiramente. É assim que funciona. Por isso que eu pedi para sair. Eu não quis ficar. Saí em 2008. Porque eu vi que seria uma patifaria. Não foi para isso que eu entrei. Eu já contei essa minha história para você aqui. Eu não quis ficar. Eu falei. Eu não vou ficar no meio disso. Eu não sou um vendedor de sonhos. Eu fui. Eu creio no meu chamado de Deus. Para ajudar as pessoas. Para pregar a palavra para as pessoas. E não para vender o evangelho para elas. E esse rapaz está acontecendo a mesma coisa. E ele diz aqui. Ele pediu para ver a foto da menina. E todo iludido mostrei para ele. Ele me perguntou. Que macumba que eu fiz para gostar. Olha só. Ele perguntou. Qual macumba que ela fez. Para gostar de mim. Que meu santo era forte. E caiu na risada. Sim. Foram essas palavras. Disse que. Como pode uma menina branquinha. Gostar de um negão. Fiquei muito para baixo. Mas. Como sempre. Eu ainda pensava que a culpa era minha. Ou era de Deus. Ou era Deus me preparando para algo maior. Bom. Saí de lá. E fui mais uma vez auxiliar a outra Iurde. O pastor e a esposa dele. A todo momento tentavam me convencer. A desistir dela. Dizendo que ela não era de Deus para mim. Que. Que. Era para eu procurar uma outra moça de preferência da minha cor. Sim. Com essas palavras. Bati o pé e disse que gostava dela. Que Deus colocou ela no meu caminho. Fui chamado de rebelde. Que estava agindo pelo coração. Que ela era uma pomba gira no meu caminho. Que ia me derrubar. Bom. Lá em frente. Lá na frente. Fui descobrir. Que não era só pela minha cor. Mas que estavam de olho nela. Para apresentar ela para o filho do bispo. Olha aqui ó. Você se lembra. Das ocasiões. Em que a gente já falou aqui. Sobre o book rosa. Dentro da Universal. Acontece. Se você não sabe o que é book rosa. Que popularmente é chamado de livro de prostituição. Onde são mulheres escolhidas. Na Universal acontece a mesma coisa. Internamente. Os bispos. Líderes de Estado. Alguns casos aí. A gente tem até denúncia do Wagner Negrão. Lá de Brasília. Né Wagner. Que está agora inaugurando um novo templo. Uma nova sede da seita. Lá em Brasília. Os brasilientes deveriam se revoltar contra isso. Deveriam não aceitar isso. O povo de Brasília. Não deveria aceitar mais uma sede dessa seita. Que está sendo inaugurada lá. E os bispos têm a cara de pau dizer. Que em meio a crise. A inauguração desse templo. É uma prova de que o céu não está em quarentena. O que tem a ver o céu com o templo? Só se for o céu do inferno. O templo do satanás. Só pode ser. E esse Wagner Negrão. E a esposa dele. Já foram acusados de estar fazendo isso aqui. De estar fazendo book rosa. De estar pegando as meninas. Para saber se elas são virgens. Para saber para quem elas podem ir. Selecionar as meninas para namorar com filhos de bispo. Que só dão dor de cabeça. E esse rapaz falou aqui. Exatamente isso. Porque a menina era de boa aparência. Era branca. Menina branca. E achava que para ele não servia. Ele está falando aqui. Pois ela é uma moça muito linda. E as esposas e obreiras sempre elogiavam a beleza dela. E segundo eles. Ela era a areia demais para o meu caminhão. Passei a ouvir todo tipo de coisa que você pode imaginar por alguns anos. Mas ainda estava na cegueira. Um detalhe. O bispo Marcelo Moraes. Na época. Eu acho que é o Marcelo Moraes. Que eu já botei até um. Lá no meu Instagram. Depois você vai lá no meu Instagram. Fale com o Davi. Eu botei o reloginho Rolex. Que ele mostrou para as pessoas. O Marcelo Moraes. Eu acho que é ele que falou. Que uma das provas. De que a pessoa não é de Deus. É quando ela não tem dinheiro. É esse Marcelo Moraes. Ele está até ficando famoso. O Marcelo Moraes. Se depender de mim. Eu vou ficar mais famoso ainda. O Marcelo Moraes. Disse ainda. Em uma reunião de pastores solteiros. Leu uma parte daquele versículo que diz. Não. Olha só o que ele leu no versículo. Mais uma vez. Usando a Bíblia. Com os interesses. Deturpados. Ele coloca aqui. Não vos prendais a um julgo desigual. Com os incrédulos. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça. Entendi qual é a ligação com isso. Ou que comunhão tenha luz com as trevas. Segunda Coríntios 6.14. Detalhe. Ele leu só o início. E disse que o julgo desigual. Era um pastor negro. Se casar como obreira branca. Olha só que absurdo gente. Você está ouvindo isso mesmo. Você vê como eles deturpam a Bíblia. Como eles mexem com a Bíblia. Para poder induzir as pessoas a acreditar. Que Deus é a favor. Desse tipo de separação. De racismo. Você está vendo. Depois eu vou dar um parecer. Olha só o absurdo que esse homem está falando. Marcelo Moraes. Marcelo Moraes. Guarda o nome desse bispo aí. Marcelo Moraes. Eu sinceramente. Eu fico impressionado. Como esses homens. Eu sinceramente. Eu fico impressionado. E ele diz aqui. Sabia que era uma indireta para mim. E outros pastores negros. Que estavam conversando com obreiras brancas. Fui auxiliar. De outra Iurde. De cara. O pastor me perguntou. Se eu tomava banho. Que as pessoas de pele negra. Fedem. E que deveriam tomar. Quatro vezes mais banho. Que uma pessoa branca. Nessa época. Qual o nome desse rapaz. Você podia ter colocado aqui para mim. Faço questão de falar o nome desse cidadão aqui. Meu irmão. Podia ter colocado nesse e-mail. O nome dele. Quero saber quem é esse sujeito. Que falou isso. Vou botar o nome dele aqui. Olha. Sinceramente. Vamos lá. Nessa época. Já estava. De mente aberta. E já conhecia a palavra de Deus. Pois lia a Bíblia todos os dias. E ela me libertou. Pois comecei a comparar os pastores, bispos e esposas da instituição. E não via semelhança alguma com Jesus ou os discípulos. Pelo contrário. A cada dia eles só se pareciam ainda mais com os fariseus. Ela também ouviu muitas. Ouviu muitas das bocas das esposas. Ouviu muitas das esposas. Teve uma esposa muito antipática. Que tomava conta das noivas em Minas Gerais. Quem é pastor solteiro. Nem gosta de ouvir o nome dela. É a dona Iolanda. Não sei quem é. Iolanda. Deve ser a esposa de um desses medíocres aí. De um desses cidadãos aí. Que eu gostaria de muito saber o nome deles. Iolanda. Eu fico pensando. Às vezes a esposa. Ela também por sua vez. Esposa de bispo. Ela só faz o que é mandado. Na verdade ela é outra escrava. Então ela só faz o que ela aprendeu. Então ela maltrata as pessoas. Porque ela nunca recebeu o amor de dentro. Ela não recebe amor. Ela não recebe carinho. Às vezes nem do próprio marido. Porque o que eles ensinam é você não ter sentimento. Então às vezes ela é mal amada. Às vezes sofre com depressão. Às vezes toma remédio. Eu já vi esposa tomando remédio controlado. Tendo crises. Tendo surtos psicóticos. Muita coisa. Então eu não vou culpá-la diretamente. Porque o que acontece é que eles são assim. Porque eles recebem isso. Eles recebem isso. Então a pessoa só dá o que tem. Não é isso? Muito bem. Então a dona Iolanda. Como ele fala. Me desculpa por falar. Ô mulher maldita ela. É o terror das noivas e namoradas em Minas Gerais. Ela fala mal de todo mundo. Desmancha muitos namoros noivados. Mas Deus vai cobrar muito dessa cobra. Ela chegou para essa obreira e disse. Por que você escolheu um pastor branco? Da sua cor. Já vi que você é uma das teimosas. Não vou me aprofundar. Para não ficar longo. Pois bem saí desse sistema maldito. Me casei com essa obreira. Somos felizes. Temos uma família linda. Concluí meus estudos. E que Deus só tem nos abençoado. Me desculpe o tamanho do desabafo. Não pare com as denúncias. Deus ainda tem muitas almas sinceras. Para arrancar deste lugar de perdição e humilhação. Então ele finaliza aqui o texto dele. Que inclusive ficou até um pouco longo. Ainda mais que eu estou comentando em cima do texto. Mas eu quero dizer para você meu irmão. Você minha irmã que me acompanha aqui no canal. Que é muito importante que você divulgue este vídeo. Eu quero dizer para você que Deus não faz acepção de ninguém. Eu Davi particularmente. Eu sou contra qualquer tipo de discriminação. Racismo. Até porque na minha opinião não existem raças. Não existe a raça parda. Não existe a raça branca. Raça negra. Porque todos nós fazemos parte de uma só raça. A raça humana. Eu não acredito que haja diferença de pessoas. Todos somos iguais. Todos temos pele. Temos sangue. Todos. Apesar de sermos diferentes fisicamente falando. Somos. Fomos criados por Deus. Viemos da mesma terra. Existe terra vermelha. Existe terra branca. Existe areia. Existe a terra mais preta. Que é a terra que dá mais condição de plantar. Mas todos viemos do pó. Viemos da terra. Todos somos iguais. Não há diferença de pessoas para pessoas. Infelizmente o ser humano. Ele se divide. Cria escravos. Cria oportunidades de poder governar o seu próximo. E não é isso que o evangelho de Jesus nos ensina. Pelo contrário. Devemos compartilhar com o nosso próximo. Devemos nos colocar no lugar da pessoa que está ao nosso lado. Nosso irmão. E você está vendo o relato desse rapaz aqui. O que acontece são os montes nesses sistemas religiosos aí. Não é só universal não. Tem um monte de outras instituições. Instituições católicas. Instituições espíritas. Instituições evangélicas. Que tem o mesmo tipo de separação. Que botam a liderança como se fosse totalmente infalível. E você que está me acompanhando. Qual é o nosso dever? É nós divulgarmos a verdade. Mostrar as hipocrisias. As entranhas desse sistema religioso, meu irmão. E procurar a verdade. Quando você começa a pesquisar. A estudar. A entender qual é o evangelho da graça. Você se liberta dessa escravidão. Por muito tempo as pessoas acreditam. Que estão até servindo a Deus. Que as humilhações fazem parte da obra de Deus. Que os esculachos fazem parte da obra de Deus. Não fazem não, meu irmão. Quem esculacha é o homem. Quem humilha é o homem. Deus não humilha ninguém. Ele permite até que você enfrente um momento difícil. Ou uma situação difícil. Mas ele não é do prazer de Deus. Que você seja humilhado. Como esse rapaz tem sido. E muitos também. Como eu também já fui muitas vezes. Mas eu fico imaginando. Quantas pessoas negras dentro da instituição universal. Estão sendo humilhadas. Estão sendo pisadas. Estão sendo tratadas como escravas. Exatamente como na época da escravidão. Quem pensa que a escravidão acabou. Não acabou não, meu irmão. Só mudaram os personagens. Não se esqueça disso. A escravidão no Brasil e em outros países não acabou. Só mudaram os personagens. Mudaram as pessoas. Porque continua a mesma coisa. O sentimento de tornar a pessoa inferior. É a mesma coisa. E nós vamos continuar denunciando aqui. Eu peço para você mais uma vez. Se você tem um relato. Se você tem uma história. Que realmente faça a diferença. Que seja importante para que possamos divulgar. Me envie por e-mail. Me envie por WhatsApp. E acompanhe a nossa página lá no Instagram. Tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia aqui. E em breve estaremos gravando outras mensagens. Um forte abraço. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.